Olá pessoal, este é o primeiro de uma série de três vídeos onde eu vou ensinar como usar o QGIS do zero, desde downloadar, configurar, até abrir arquivos shape, arquivos raster, então fique aí e confira este vídeo. Para trabalhar e fazer projetos com geoprocessamento, nós dependemos de softwares específicos. São softwares que podem trabalhar com os arquivos que fazem parte do nosso SIG e de materiais cartográficos e mantêm a geopreferência desses arquivos e permitem diversos processamentos. Por muitos anos, a disponibilidade desses softwares foi muito pequena, então nós tínhamos a grande maioria de softwares pagos, muitas vezes muito caros. Temos ainda o software Spring do INPE, que é muito bom, é gratuito, porém ele tinha uma interface um pouco mais complicada de se trabalhar, então ele não foi muito popularizado na época. Ou então tínhamos opções de visualizadores de arquivos geográficos, cartográficos, onde você também não conseguia fazer muitas operações, muitos processamentos. Depois apareceu o Google Earth, que a gente começou a dar uma popularizada nos imagens de satélite, mas ele não é especificamente um software de geoprocessamento mesmo, do que a gente precisa. Foi aí então que em julho de 2002, uma comunidade internacional lançou o QGIS, com o nome de Quantum GIS. Esse é um software livre, desenvolvido e atualizado por uma grande comunidade internacional, então temos pessoas do mundo inteiro desenvolvendo esse software, e que disponibiliza para nós gratuitamente. Em alguns casos, geralmente eles pedem um apoio, um valor ou uma ajuda, mas não é obrigatório apagar pelo QGIS. Então esse aí para mim foi uma grande revolução. Eu trabalhei muitos anos com AutoCAD e com o ArcGIS nas empresas, porém o alto custo, muitas vezes, inviabilizava de você ter esses softwares à disposição. E aí em 2013, durante uma pós, eu estava fazendo georreferenciamento de imóveis rurais, conheci o QGIS. E aí eu comecei a focar o trabalho nele, pelo fato dele ser totalmente gratuito. Então eu poderia trabalhar na empresa onde eu estava, eu posso trabalhar na minha empresa atualmente, usando o QGIS, sem problemas de copyright, sem risco de ter problemas com pirataria, e também tendo tudo disponível do dial processamento. Por exemplo, você pega muitas vezes um software que é pago, ele vem à base dele, ele vem com operações muito básicas. E aí você tem que ir comprando pacotes de análise e tudo mais, isso vai encarecendo cada vez mais. Com o QGIS não. Então, o QGIS é disponibilizado para download, uma versão básica dele, e as operações que você precisar, às vezes algo muito específico, você utiliza complementos, plugins gratuitos, que são desenvolvidos e disponibilizados pela própria plataforma do QGIS. Então, essa é a grande vantagem dele, essa ajuda mútua da comunidade internacional, e a possibilidade de você ter um software que está sendo melhorado a cada dia que passa. Eu comecei a trabalhar com o QGIS com a versão 1.8. Se eu não me engano, foi 1.8 em 2013. Ela tinha alguns problemas, ela tinha algumas limitações, não era tão robusta em grandes processamentos, porém, hoje já estamos na versão 3.2, e aí você tem essas atualizações, pelo aqui no site dá para ver 3.22, 3.24, então, cada vez direto eles estão atualizando, melhorando cada vez mais as ferramentas e a robustez do QGIS. Em comparação com os softwares pagos, hoje eu digo que o QGIS é praticamente similar, ele não perde em nada em relação a outros softwares, que você paga fortunas. Claro, os que são pagos, eles têm algumas vantagens, eles têm algumas melhorias, eles têm também alguns pacotes de plus, que você pode usar, disponibilidade de imagens e tudo mais, que também pode ser uma vantagem, eles não são totalmente descartáveis, porém, para nós que temos uma empresa pequena, que queremos usar para fazer estudos na faculdade, de pequenos projetos, o QGIS, ele é perfeito. Para baixar o QGIS, é muito simples, você pesquisa no Google QGIS, download, ele já vai te direcionar para uma página em português, onde você vai fazer o download, que é essa página aqui, onde eu estou. Então, é tudo em português, o próprio QGIS está em português, todas as funções, os plugins, tudo, é tudo traduzido, então você também não tem essa dificuldade, às vezes, estar usando um software em outra língua, uma língua que você não domine, e ele disponibiliza os instaladores para você usar. Como o QGIS, ele é atualizado constantemente, eles sempre disponibilizam duas versões, Então, você tem uma versão que é estável, que é a que está há mais tempo disponível, então ela tem aqui a versão 3.22, que ela está há mais tempo disponibilizada, então ela tem a maior estabilidade, ela já foi passada por vários testes, por vários usos, por muito mais tempo de utilização, então, os desenvolvedores do QGIS conseguiram já sanar todos os bugs que poderia ter no software, e estão disponibilizando essa versão estável. Eu aconselho sempre a baixar a estável. E temos a próxima versão, a versão mais atualizada, aqui no caso a 3.24, que eles recomendam para novos usuários, pessoas aí que estão começando a usar agora, mas ela também não tem essa, ela não tem essa estabilidade garantida, que geralmente não traz problemas, essas alterações de versões, essas versões uma para a outra um pouquinho mais atualizadas, ela não traz tantos problemas, então pode baixar também tranquilamente. O que às vezes você tem uma mudança muito brusca, ou alguns bugs muito pesados, é quando você pula de uma versão geral para a outra, então, por exemplo, quando pulou da versão que era 1.18, e ela foi para 2.1, por exemplo, essa alteração, quando chegou no 2.1, tinha muito complemento, muito plugin que não era compatível, então ela dava algumas travadas, essas sempre dão algum probleminha. Quando mudou da versão 2 para a versão 3, se eu não me engano, era 2.24 e foi para 3.1, 3.2, teve uma mudança também, então ela trouxe alguns bugs também, mas depois foi visto que o QGIS 3.2 foi tudo consertado, muito melhor do que a versão anterior, muito mais confiável, e aí, então, hoje o pessoal está usando esse 3.2, pode ser que mais para frente, não tem previsão, possa lançar uma versão 4, que seja até melhor que essa 3, e aí ela está sempre sendo atualizada. Assim como os complementos também, os complementos têm atualizações, estão nascendo novos complementos, então essa é a vantagem do QGIS, ele ser gratuito, eu entendo ele como uma interface fácil de trabalhar, e você consegue baixar e instalar em qualquer computador, em qualquer lugar, a versão em português, e sempre uma versão muito atualizada. Então, para baixar, você clica aqui, na versão, faz um download, e aí você instala esse software no seu computador, pelo instalador do QGIS, demora um pouquinho, mas não tem segredo. Se você tem uma versão anterior, e você quer pôr uma versão nova, eu sugiro, diz, instala a versão anterior, e instala a versão nova, que às vezes ela pode dar alguma incompatibilidade, e dar alguns bugs. Tá certo? Então vamos lá para a interface do QGIS. Bom, essa aqui é a cara do QGIS. Podem ver ali, semelhante a qualquer software, onde nós temos aqui, um layer que são, onde vão ficar as camadas, ou onde ficarão aqui indicado, os arquivos que você, cartográficos que você inseriu no QGIS, e aqui nós temos todas essas ferramentas. Algumas são padrão, outras não são padrões, que eu uso de alguns complementos que eu já baixei. A primeira coisa que se deve fazer, é você fazer a configuração correta do QGIS. Então a primeira parte, você vai em configurações, opções. Nessa aba aqui, configurações, você faz a configuração geral do QGIS. Toda vez que você abrir o software, ele vai estar com a configuração que você escolheu aqui. Então vamos em opções, vai abrir essa janela, e aí você tem aqui algumas configurações. A primeira, no geral aqui, você vai ter algumas informações gerais, eu não mudo isso, uso já o do sistema deles mesmo, o padrão deles, está tranquilo, tem os default. E aí você tem o SRC, que aqui são os sistemas de coordenadas. Eu uso como padrão o WGS84 Lat-Long, coordenadas geográficas. No Brasil, nós temos como padrão o CIRGAS 2000. Então o ideal seria usar no CIRGAS 2000, correto? Sim. Mas o QGIS eu percebi que ele tem às vezes uma incompatibilidade, alguns plugins têm uma certa incompatibilidade com o CIRGAS. Então eu deixo o meu QGIS todo configurado para trabalhar com o WGS84. E eu prefiro ele como sistema de coordenadas geográficas, porque eu não preciso me preocupar em qual fuso eu vou trabalhar. Certo? Aqui nós temos uma outra opção, que é o SRC para camadas. Então quando você vai inserir um arquivo cartográfico aqui no QGIS, você tem... você tem que indicar, se ele não estiver indicado no arquivo, claro, qual que é o sistema de coordenadas. Você está usando qual que é o dato e sistema de coordenadas. Aqui a gente tem o SRC padrão, que é o WGS84, mas eu sempre ponho aqui no perguntar por SRC. Então assim, quando você tiver... você for inserir um arquivo, ele não tem qual que é o dato e o sistema de coordenadas, quando eu for abrir, ele vai me perguntar qual que é o sistema de coordenadas dele, porque às vezes o arquivo não está salvo com essa informação, porém eu sei a informação pela base que eu usei. De onde eu dou onde eu tenho essa informação. Então aí eu prefiro colocar para perguntar. Você pode deixar até para ser inserido sempre esse dato, não perguntando, sempre colocado como um padrão, porém eu prefiro perguntar pelo SRC. Correto? Você pode colocar outro tipo de sistema de coordenadas, eu prefiro o WGS, porque eu sei que ele não traz bugs para mim aí normalmente. Então essa aqui é a configuração do QGIS geral. Toda vez que eu abrir o QGIS, ele vai estar com essa configuração. Porém, eu posso alterar as configurações e propriedades do meu projeto. Então eu entro aqui em projeto, ponho propriedades, e aqui eu posso escolher. Ah, eu vou trabalhar no CIRVIOs Zona 22. Beleza. Estilos padrão, você pode selecionar algum estilo padrão para marcadores, linhas, tudo isso aqui. O que você mexer aqui e der o Apply, ele só vai alterar no seu projeto. Então a gente colocando aqui, Apply, por exemplo, então está em CIRVIOs 22S, CIRVIOs 2022S, ok. Mudou aqui embaixo o meu sistema de coordenadas. Então essa é a primeira configuração. Configurar o software e depois configurar o seu projeto. Como eu disse para vocês, o QGIS, ele vem com layout base. E para você fazer alguns processamentos, algumas atividades, você tem que instalar complementos. Os complementos, eles são desenvolvidos também pela comunidade internacional, por empresas, e são disponibilizados gratuitamente. Para acessar o complemento, você vai em complementos, gerenciar e instalar complementos. Ele vai carregar aqui um repositório de complementos que estão disponíveis para a versão do QGIS que você está usando. Então podem ver, tem um monte de complementos. Então pesquise, se quiser fazer algum tipo de atividade no QGIS, pesquise. Muitas vezes na internet você tem alguns tutoriais, algumas informações que te direcionam para alguns complementos aí que são importantes, são interessantes para você ter no QGIS. E também nos nossos vídeos da Gamagel, quando a gente for apresentar alguns trabalhos, alguns projetos, alguns tutoriais, nós vamos ensinar também qual o complemento que utilizar e como baixar esse complemento. Hoje eu vou mostrar para vocês um complemento que ele é muito útil. é onde você consegue a utilização de base maps, mapas bases aqui no QGIS com imagens de satélite. Então imagens de diversos repositórios de imagens como o Google e o SRI. Esse complemento se chama Quick Map Services que ele está até aqui. Então eu abri nessa parte de complementos, escrevi aqui na pesquisa, comecei a escrever Quick Map que apareceu aqui já, Quick Map Services. você clica nele e põe para instalar o complemento. Ele vai fazer uma instalação e aí você fecha essa janela e o teu Quick Map ele vai gerar essa janela chamada web. Alguns complementos que tem ligação com a internet ou não sei, às vezes é uma razão, mas você gera uma janela chamada web. e aí eles vão sendo instalados nessa janelinha. E aqui a gente tem o Quick Map Service. Na primeira vez que você acessa esse complemento, ele não tem toda essa disponibilização de imagens. Então você vai em Settings, ele vai abrir uma janela para vocês, escrevendo, e aí você procura em More Services. Nesse More Services você clica em Get Contributed Pack. Eu não vou clicar porque o meu já está instalado e depois de você instalar ele vai fazer uma liberação, você fecha e aí você tem essa essa quantidade, essa janela que completa com as informações. E aí nós podemos usar como Base Map as imagens do Google. Então nós temos aqui o Google Hybrid e ele é o mapa como se fosse você estivesse vendo no Google Earth ou no Google Maps com todos os rótulos. Então rótulos de lugares, de estradas e tudo mais. É muito interessante esse base map que você consegue se localizar muito fácil. Você consegue fazer pesquisas de localização de pontos de interesse muito facilmente. Assim como você consegue colocar imagens de outros fornecedores como a ESRI que faz o ArcGIS do Bing. Temos aqui Strava, o SGS, a gente tem uma infinidade de dados. Só que ele é um base map, então você não consegue recortar, você não consegue alterar, você não consegue nada. Ele é apenas consultivo e você usa, você precisa estar conectado com a internet para poder usar, porque ele carrega na internet. Esse carregamento pode ser rápido ou devagar dependendo da sua capacidade de internet. Então se você tiver uma internet com velocidade baixa, ele vai demorar um pouquinho mais para carregar. Se você tem uma internet melhor, ele carrega rápido. E você também pode usá-lo para exportar, fazer seus mapas, usar sempre como base map, aí fica muito bom. Agora que temos um base map, eu vou mostrar para vocês as ferramentas de navegação do QGIS. Temos essa ferramenta que ela parece uma mão, chama deslocar mapa. Quando eu coloco a mão em cima do mapa e seguro o botão esquerdo do mouse, eu travo e empurrando, mexendo o mouse, movimentando o mouse, eu consigo alterar o meu ponto de visão aqui do mapa. Essa ferramenta não altera o posicionamento do georreferenciamento dos objetos que estão no QGIS, apenas muda o meu ponto de visão. correto? O botãozinho de enrolar do mouse, quando você empurra para frente, ele vai dar zoom in e para trás ele vai dar zoom out. Isso aí também é uma ferramenta que você tem uma agilidade muito maior para trabalhar com o seu mapa. Nós temos aqui outra ferramenta que é o aproximar, que é uma lupinha com um mais. Então, você clicando no mapa com esse mais, nessa lupinha, ele vai dando zoom in, você pode selecionar, segurando o mouse, botão do mouse aqui, você consegue selecionar um quadrado, um retângulo para dar um zoom e para afastar, você usa essa lupinha com negativa. E aí, você vai clicando no mapa e ele vai se afastando. Outra ferramenta interessante é essa aqui, que parece uma régua. ela permite que você trace, meça, linhas retas, áreas e ângulos. Então, para o linha, você clica aqui para medir a linha, seleciona qual que é a unidade que você vai usar e aí você clica num ponto do mapa até o outro ponto, ele vai te dar distância na unidade que você pediu. Ou você pode fazer até segmentos de retas. Certo? Ele vai calculando para você. Ou a ferramenta polígono, que é a área, é bem similar. Então, você vai clicando e fazendo os vértices do seu polígono e aí você escolhe qual que é a unidade de medida que você quer. Para você encerrar a medição, você clica com o botão direito no ponto, ele para essa ferramenta. Você tem também o ângulo, então eu clico com um ponto, clico no vértice e aqui ele me dá o ângulo entre esses dois pontos. Aqui no caso deu 81 graus. Bom pessoal, essa é a primeira parte desse tutorial de QGIS, do QGIS completo. Na próxima aula eu vou falar para vocês sobre arquivos shape, como gerar, como incluir. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like, isso ajuda muito a gente com o YouTube, porque o YouTube começa a entender que esse vídeo tem um conteúdo relevante e começa a divulgar mais. Isso também incentiva a gente a fazer mais materiais para vocês e disponibilizar aqui no YouTube. Também peço para se inscrever no nosso canal, então, periodicamente, a gente está colocando novos vídeos, ative o sininho para receber as notificações, então, nosso canal está sempre sendo atualizado, eu peço para vocês se inscreverem, é muito importante também para nós, e convido a acessar o nosso site, a conhecer a nossa empresa, a GammaGel, é www.gammagel.com. Se ficou uma dúvida, deixe aqui no comentário que eu vou responder, e eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho